Olá pessoal, eu sou o Henrique, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o fumo, a utilização do fumo do cigarro, cigarro de palha e charuto na humana. Então, muito se vê dentro dos terreiros, as pessoas fumando, as pessoas não, as entidades fumando. Então, o que tem de bom ou de importante, já que a gente vê sempre na sociedade, as pessoas falando que o cigarro traz câncer, o cigarro vai matar, o cigarro vai trazer diversos tipos de problemas para o ser humano. Por que as entidades espirituais evoluídas precisam de cigarro? Para que elas usam cigarro e esses apetrechos ligados ao fumo? Então, é um assunto muito complexo, no sentido de debate mesmo. Você vai encontrar na internet, e ao perguntar o posicionamento das pessoas, você vai ver opiniões diversas mesmo, pessoas muito contra, pessoas nem ligando, pessoas a favor. Então, assim, a minha visão sobre o assunto, que é também a visão da mãe Carol, que é a dirigente aqui do templo, e a gente compactua com as mesmas ideias. Então, o fumo, ele é utilizado como uma espécie de defumador. A fumaça que o guia sopra na pessoa, tanto com o cachimbo, tanto quanto o cigarro, o cigarro de palha ou o charuto, aquele, aquela baforada que ele dá na pessoa, além de ter a energia, né, que a gente poderia chamar de ectoplasma, que é a mistura da energia do guia espiritual, juntamente com a mistura da energia do médium, e mais outras coisas que talvez não seja possível explicar em palavras, tudo isso é soprado em direção ao médium, em direção ao terreiro, né, porque muitas das vezes eles lá foram em outros lugares, né, pra poder trazer essa energização, né. Então, é basicamente isso, é uma purificação que é feita como se fosse uma defumação, utilizando ali o fumo junto com a energia do médium, tá. Existe sim uma preocupação que a gente tem que ter em relação à saúde do médium, à saúde das pessoas que estão em exerente, existe, tá, mas não é só da Umbanda que vem essa preocupação, não. Além da questão da humanidade, dos cuidados que se tem que tomar, outras filosofias religiosas, principalmente as que usam o transe mediúnico, também a gente vê o uso de fumo, né, como uma grande parte da ritualística. Ah, então o preto velho, o caboclo, o goleireiro, eles estão fumando ali, mas não é só uma questão de satisfação, tá. Eu não poderia ser hipócrita e dizer que talvez não seja um pouquinho também, né, da necessidade de satisfação, de você estar fazendo e cumprindo um trabalho de ajuda ou de orientação, e a pessoa, né, o guia, tá ali se satisfazendo um pouquinho, se beneficiando daquela situação toda. Eu não posso dizer que eu não penso que é também um pouquinho de satisfazendo a vontade daquele que tá ali, né, como se você chamasse alguém pra, sei lá, cuidar do seu filho em casa, um exemplo bem ruim, né, e a pessoa tá ali cuidando e, poxa, a pessoa fuma e ela não vai fumar porque vai prejudicar alguma coisa, alguém, não. Aí você faz alguma coisa, você permite que aquela pessoa que tá ali prestando algum tipo de serviço ou algum tipo de caridade, você permite que a pessoa senta ali, fume seu cigarrinho, toma seu café, toma seu vinho, você permite que a pessoa se satisfaça de alguma forma. Assim, no mundo espiritual, eu não acredito que seja só por uma questão de... só por uma questão de que é defumação, é pra defumar, é pra trazer equilíbrio. Eu acredito que também existe um pouco de permitir aquele que tá vindo usufruir de coisas que ele poderia ter usufruído se ele teve uma vivência física, tá? Mas voltando à questão da defumação, da queima das ervas, que a gente faz com o do livro ou com outros repetitivos pra poder fazer fumaça e queima das ervas. A gente tem ali a energia que vem do médium nessa hora de aspirar, né? O que a gente chama de ectoplasma misturado com a energia do guia e isso vai trazer uma limpeza, né? Pra tirar miasmas, coisas ruins, negativas que possam estar em volta da pessoa, dentro da pessoa. Então, beleza, isso é bonitinho, isso é bacana e funciona. A gente, muitas das vezes, ao tomar um passe com um guia que não usa fumo e se eu falando de uma experiência própria, com um guia que utiliza fumo, às vezes você sente uma diferença sim, tá? É lógico que eu tô falando hipoteticamente e não generalizando, mas eu já tive a experiência de sentir uma coisa diferente ao receber o aspargo, né? As baforadas de fumaça e ao não receber, tá bom? Mas não que isso muda muita coisa. E aí, voltando pra uma questão física, né? A gente acredita, né? Segundo pesquisas e pessoas mais velhas, sábios, que o cigarro de palha, ele, de um certo modo, é menos prejudicial, e aí eu usando a palavra menos em destaque, do que o próprio cigarro industrializado, tá? Então, a gente evita, pelo menos aqui no nosso templo, a gente evita o máximo que for possível utilizar esse cigarro aqui, tá? Já que, tipo, vai prejudicar a pessoa a fumar, vai, mas que prejudique menos, é mais ou menos essa filosofia. Eu não tô com nenhum charuto aqui pra poder mostrar, deixa eu pegar, peraí. Aqui eu tenho um charuto, né? Então, existe uma grande porcentagem das pessoas, e isso eu aprendi há pouco tempo, dizendo que alguns tipos de charutos, eles também são feitos de uma forma menos industrial, talvez mais artesanal, e isso possa, sim, prejudicar um pouquinho menos do que um charuto feito mais industrializado, de pouca qualidade. Então, as pessoas compram esses tipos de charutos, né? São charutos de folha inteira, e eles realmente têm uma folha, têm um revestimento diferenciado. Então, o ideal é a gente usar, né? Já que vai prejudicar um pouco, porque a gente tem um jeito de usar produtos de maior qualidade pra poder fazer a utilização do tabachismo na Umbanda. Então, charutos de folha inteira custam bem mais caro. E uma curiosidade interessante, uma curiosidade interessante que eu tenho pra ressaltar aqui, é que algumas pessoas usam o charuto, e assim que eles fumaram e usaram ali na oferenda, ou usam pra deixar na tronqueira, ou, enfim, estão utilizando o charuto. Assim que ele apaga, algumas pessoas, após isso, jogam fora. Elas fazem isso, com certeza, porque é bem provável que estão usando charutos de baixa qualidade. Então, não teria problema nenhum você descartar um charuto. Ah, já ofereci pro Exu, vou jogar fora agora. Mas aqui, a gente tá falando de um charuto que, muitas das vezes, a unidade custou 30 reais, que é o que você pagaria na caixa. Então, existem ferramentas que você pode cortar a ponta do charuto, ou você pode cortar com a faca mesmo, ou nem precisa cortar, você pode reutilizar o charuto. Então, esse charuto aqui fica na tronqueira, eu vou ali, preciso usar o charuto pra baforar na tronqueira pra fazer alguns tipos de rituais, eu termino de usar o charuto, coloco ele numa espécie de recipiente ou cinzeiro, e num outro dia, quando eu vou fazer de novo a minha obrigação, ou o meu agrado, ou o meu ritual, eu reutilizo o charuto. Então, assim a gente compra menos, a gente agrede menos o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, satisfaz a nossa necessidade espiritual de utilizar o charuto. Tá bom? Então, pesquisem aí charutos de folha inteira, tem lugares que vende a caixa, com preço muito bacana, não tem nenhuma loja pra indicar agora. Tá? Então, beleza, em relação ao fumo do charuto. O cigarro de palha, que é utilizado no local, ao invés de usar o cigarro normal, eu também faço ele de uma forma artesanal. Então, o que eu pego? Eu pego o fumo, eu compro o fumo de palha, e eu misturo com algumas ervas. No caso, aqui tá misturado com sálvia e alecrim. Então, eu tenho aqui um pacotinho de sálvia, não sei se vai dar pra ver. Eu pego essa sálvia, misturo aqui com o fumo, desenrolo o cigarro de palha original, eu separo aquele fumo ali pra poder utilizar juntamente com a erva, ou, às vezes, já compro a própria folhinha de enrolar, misturo o fumo com a erva, e vou deixando ele montadinho, bonitinho. Na hora de utilizar com guia espiritual, a gente ainda tem um cheiro muito mais agradável, existe também o poder da erva, da medicina, da natureza envolvida com o fumo ali que a gente tá usando. É muito mais bacana, se você colocar bastante erva, você também acaba minimizando o uso do fumo, que talvez até se poluindo menos por dentro. Eu faço isso também com o cachimbo, muitas das vezes aí eu já vi cachimbo sendo utilizados por pretos velhos, alguns tipos de cachimbo diferenciados pra caboclos, da pagelância, e eu já vi marinheiro também utilizando o cachimbo. Você pode usar a mesma ideia, o fumo mistura com erva e coloca aqui dentro, tá? Quais ervas podem colocar, né? Existem sim alguns tipos de ervas que a gente usa com maior quantidade. Então, é sálvia, alecrim, camomila e cravo. Cravo também, se você conseguir colocar alguns cravos, você tem que dar uma pilada nele pra que ele fique bem despedaçado e mistura ali um pouquinho, fica com um cheiro muito mais agradável, sem contar a questão energética, tá? Então, já falei as ervas que é possível misturar. Não existe um segredo, é misturar ali num potinho, preencher o espaço de onde é o cigarro, tampar ali, fechar da forma que tem que fechar pra ele não abrir na hora que você ou uma entidade sua estiver utilizando, ou colocar no cachimbo, é sem segredo, tá? É uma forma de você minimizar aí a poluição sua do ambiente e dos demais participantes, tá? Então, tem uma outra questão muito importante pra se falar do fumo, né? Assim como a bebida, que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, eu posso até gravar um vídeo depois pra falar sobre a bebida, a utilização na Umbanda, alguns porquês e alguns cuidados. Comentem aí se vocês quiserem que eu fale de bebida, que se eu acabar esquecendo, eu vejo um comentário e depois eu vou lá e gravo. Mas o fumo também você tem que tomar cuidado com o excesso. Então, além de você ter e utilizar materiais com maior qualidade, é muito importante que você utilize em pouca quantidade. Então, às vezes uma pessoa passa o dia inteiro, e aí uma pessoa que fuma muito, passa o dia inteiro e fuma um máximo de cigarro. O que eu vejo muito padrão, a pessoa fuma um máximo por dia. Ou 10 cigarros, o máximo tem 20, tá? E você percebe que, poxa, a pessoa fumou isso num dia inteiro. Aí, um guia espiritual lá, um marinheiro, uma bomba gira, que muitas das pessoas usam cigarro, uma bomba gira, uma cigana ou um cigano, vai lá na hora da gira, naquele período ali de um pouco menos de 2 horas, acaba fumando 6, 7, 8, 10 cigarros. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ansiedade. Você imagina uma pessoa que não fuma, tá? O que é pior, uma pessoa que não fuma, chega lá a entidade e diz que fuma, diz que vai usar, e aí uma pessoa que não usa o pulmãozinho no dia a dia pra fumar cigarro, catando e se entorpecendo ali com 10, 15 cigarros num período de 2 horas. Isso é prejudicial, sim. Isso é prejudicial, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. O guia não precisa ficar realmente da hora que ele chega até a hora que ele sai fumando e baforando. Então, é possível, sim, a gente tentar mentalmente se preparar e se abrir pra essa ideia que não há necessidade de exagero. E se a pessoa precisar, que ela converse mentalmente com o guia e fale, olha, eu queria que o senhor diminuísse, pra evitar que eu tenha um desgaste maior na minha saúde, evitar que todo mundo fique fumando por tabela. Então, existe, sim, essa possibilidade. Então, o recado aí tá dado. gravei um vídeo bonitinho, o vídeo ficou longo, né? Quem viu até o final, maravilhoso, se puder, curte, compartilha, faz algum comentário, diz que gostei. A gente não perde nada em incentivar o trabalho das outras pessoas, né? Não custa nada clicar no curtir, não custa nada digitar parabéns, o vídeo ficou bom. Não custa nada compartilhar se você achou o conteúdo interessante ou se você não achou, mas pensa que pra alguma outra pessoa pode ser útil, né? Não custa nada fazer isso pra ajudar que o conhecimento seja propagado, tá? É isso. Eu agradeço de coração a oportunidade e que o Lodumare e o Batalá possam abençoar a vida de todos nós. Axé! 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 Axé!